Let's, let's Let's que eu tô batando, vai, let's Let's, let's que eu tô batando, vai, let's Let's, let's Let's que eu tô batando, vai, let's Tapatinha, vai e vem Tap, tapai, tapai, tapatinha Tapai, tapai, tapatinha Tapai, tapai, tapatinha, vai e vem No passado me escofava, agora tá me encantando Se eu comer da seu xarope, agora lá que eu tô passando, vai Dá patinha pra ir bem, lá que eu tô passando, vem Fica de quatro, balança o rabo, fica de quatro Não sabe, não sabe bem, balança o rabo, balança o rabo, balança o rabo, balança o rabo